Aqui ó, tô com dois tipos de munição, uma Gold Rex e a outra Ogival. Vou tirar daqueles dois melões, um disparo primeiro que eu vou fazer com a Ogival e a segunda com a Gold Rex. Ok? Vamos ver o resultado. Pagô de Rex. Olha o resultado. Do outro lado. Da Gold Rex.